Pessoal, vamos falar do encontro do Bolsonaro com a Beatrix von Stor, que é a líder lá do AFD, Alternative für Deutschland, ou Alternativa para a Alemanha, um partido que, como vocês podem ver, a imprensa brasileira chama de extrema-direita. Vamos entender esse assunto aqui direitinho. Essa notícia foi sugerida por Swapka Piberib, Estado Bom é Estado Nosso, Emanuel de Carvalho. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que assiste nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo. Por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? Essa deputada alemã... Acho que é deputada, né? É, uma deputada alemã, Beatrix von Stor, que é vice-presidente lá do Alternative für Deutschland, veio aqui ao Brasil, se encontrou com vários deputados por aqui, inclusive com o presidente Bolsonaro. E tirou uma foto com o Bolsonaro aqui, tá ela aqui, e esse cara aqui é o marido dela, vieram, né, da Alemanha, coisa e tal. Aqui é uma legenda aqui em alemão, não vou nem chegar a traduzir isso daí, né? E, lógico, a imprensa brasileira tá fazendo a festa com esse assunto, né? Porque, segundo eles, a AFD é considerada de extrema-direita, não sei o que lá. E, pior, ela parece que é neta de um ministro de Hitler. Pronto. Bolsonaro nazista confirmado pra imprensa brasileira, né? Pronto, acabou, fizeram a festa aqui e coisa e tal. Até porque você sabe que política é genética, né? Você, quando você tem um filho, se você é de direita, você tem um filho, seu filho certamente vai ser de direita. Se você é de esquerda, tem um filho, seu filho certamente vai ser de esquerda. É impressionante como é que política passa na genética, né? Mas, lógico, o problema desse negócio aqui é que a imprensa não percebe o quão isolada ela está, né? Eles encaram isso daqui como, caramba, Bolsonaro está isolado a ponto de posar foto com deputados alemães e coisa e tal da extrema-direita, não sei o que lá. Quando eles não percebem que, na verdade, isso daí tem uma lógica nisso daí, né? Da mesma forma que o Bolsonaro lá fora é taxado de nazista, e você pode ter certeza, o pessoal lá de fora assiste muito as informações aqui do Brasil pela imprensa brasileira. Lá fora, todo mundo acha que Bolsonaro é nazista, é praticamente um carrasco. Não entendem como é que as pessoas votam em Bolsonaro ainda, né? Porque o que chega pra eles lá é só a imagem negativa de Bolsonaro colocada pela mídia. Da mesma forma, aqui pra nós chega a informação de que o partido de UFD é de extrema-direita alemã, que é nazista, que não sei o que lá, e daí eles falam aqui, um monte de gente criticou o encontro, não sei o que lá, porque ele certamente... Quer ver aqui? Acho que é no Estadão que fala. No Estadão, a especialista que eles chamaram aqui pra falar sobre isso daqui, falou que não, eles não são... A Alemanha tem uma política clara que não permite participação de grupos neonazistas na política. Assim, o UFD não se coloca explicitamente como partido neonazista e busca muitas vezes se desvincular em vão dessa associação. Na prática, isso está cada vez mais difícil. Por quê? O que está acontecendo é exatamente a mesma coisa. O que a gente vê do UFD aqui no Brasil é justamente o que a imprensa de lá coloca em cima disso. Ou seja, pra eles, tá falando que é praticamente nazista, né, o partido. Aí quando você vai ver exatamente como é que é a coisa, você percebe que não é bem assim. Primeiro, os caras têm votações enormes, estão crescendo a cada eleição lá na Alemanha. E por que eles estão crescendo? A grande plataforma deles é serem contra a imigração em massa para a Alemanha. Que é um problema real que eles têm lá, né. É um problema real que a gente tem até aqui no Brasil, o que dizer lá na Alemanha, né. Então, no final das contas, o grande mote do UFD é justamente a parte conservadora cristã. Eles faziam parte da CDU, que é o partido da Angela Merkel, mas estavam insatisfeitos porque a CDU, ela, uma época, já foi um partido mais ou menos de direita, ou pelo menos visto como direita na Alemanha, mas cada vez mais tem se encaminhado para a centro-esquerda. Hoje em dia, a Angela Merkel é mais socialista que Stalin. No final das contas, não tem lógica nenhuma isso daí. Então, o que eles fizeram? Justamente saíram desse partido e fundaram um partido declaradamente conservador e religioso. é bastante em função daquele efeito que eu tenho falado para vocês, né. Com a informação descentralizada e distribuída, uma vez que ninguém mais presta atenção nesses rótulos que a imprensa coloca aqui, não deputada de extrema-direita, não sei o que lá, nunca tem extrema-esquerda, só extrema-direita. A direita não existe nem direita nem extrema-esquerda, só existe extrema-direita e esquerda para os jornalistas brasileiros. É impressionante. E não é só aqui não, é o que eu estou falando. Lá também, da mesma forma que o pessoal pinta o EFD aqui no Brasil como se fosse praticamente Hitler, lá fora, da mesma forma, a imprensa daqui pinta o Bolsonaro como se fosse praticamente Hitler. E assim é feito em todo lugar. O Trump era pintado também fora dos Estados Unidos como também um terror, uma coisa trágica e não sei o que lá. Enfim. Mas é o que eu falo, cada vez importa menos os rótulos que a imprensa usa nesses casos, porque a opinião da imprensa é o que eles falam aqui, não, o Bolsonaro está isolado, ninguém mais quer Bolsonaro, não sei o que lá, ele está se sentindo isolado, por isso que está pegando esse... Meu amigo, olha a popularidade do Bolsonaro, está enorme. O cara está tendo um apoio o tempo todo, fazendo motocicleta, um monte de gente fazendo motocicleta o tempo todo para ele aí. O cara tem um apoio enorme na população. Por que isso? Por que a imprensa vê esse isolamento do Bolsonaro? Porque a imprensa está olhando para ela mesma, ela está vendo as manchetes dela própria falando. E acontece esse efeito, que eu tenho reparado, que é o seguinte, né? Houve uma época que a imprensa fazia diferença na sociedade. O que ela falava realmente dava um certo nó, um certo objetivo social para a sociedade, que ela importava o que a imprensa falava de alguém. Ela perdeu isso, ela não tem mais isso. Então ela cada vez mais começa a se apoiar apenas nas pessoas que levam a imprensa a sério. É o caso clássico de formação de bolha. Ela começa a ver as opiniões só daquele grupinho que ainda leva a imprensa a sério, que ainda acredita nessas coisas. E aí, no final das contas, fica com essa ideia. Não que é extrema-direita, praticamente Hitler. Praticamente. Você bebe água? Sabe quem bebe água também? Hitler? Pois é, a nazista. Uma besteira sem tamanho. O AFD é um partido conservador, cristão, alemão. Veja, eu sou libertário, não sou conservador, não sou cristão. Mas eu vejo esse efeito acontecer aqui no Brasil e vejo o que acontece na Alemanha também. O grosso da população é conservador e cristão. A verdade é essa. O grosso da população é dessa forma. Então, no momento que você tira a influência da imprensa, que a imprensa tem cada vez menos importância no que pensa o povo, as pessoas se ligam muito mais no que umas falam para as outras, conversam muito mais entre si, elas percebem esse objetivo comum que não é tratado na imprensa. A imprensa trata a religião como se fosse uma coisa terrível. Eles seguem o ditame esquerdista completo. Religião é uma coisa do mal. Não sei o que é lá, que teoria crítica absurda. Tem que acabar com todas as estruturas de poder, inclusive a religião. Então, no final das contas, você tem esse efeito. Tanto aqui quanto lá, a imprensa trata a coisa como se fosse um negócio absurdo. Meu Deus, não sei o que é lá. Mas, na prática, não tem nada de mais isso daí. É uma deputada de outro país. É alinhado ideologicamente com o Bolsonaro. Não tem nada a ver com o nazismo, de forma alguma. Nazismo não se passa no sangue. Não tem essa de você ser... Ah, é porque é neta de um ministro de Hitler. E daí, porra... No final das contas, é uma besteira esse tipo de coisa. E não deixe de ser uma coisa estratégica interessante do Bolsonaro. Ele adora fazer isso. Ele faz esses encontros, essas coisas que a imprensa vai cair em cima. A imprensa vai amar isso aqui. A imprensa vai fazer um escarcel em cima disso. Por quê? Porque ele sabe que isso distrai a imprensa. Pra imprensa isso é um absurdo completo. Só que a imprensa falando desse troço, para o povo em geral, a coisa não... Peraí, o que tem de mais isso daí? O cara encontrou com um deputado alemão... Enfim, não tem essa coisa toda... Isso não soa tão ruim para o povo quanto a imprensa acha que soa. Eles tentam jogar essa fama muito ruim. Eles jogam... Dá esse spin de praticamente nazista. Mas, na prática, o pessoal percebe que não. O que é o EFD, no final das contas? Os caras não querem imigrantes muçulmanos na Alemanha. Não sei se eu discordo disso totalmente. De novo, eu estou falando isso como pensa a população média. Eu sou libertário. Eu acho que linha de país não existe. Não deveria ter nenhuma fronteira em lugar nenhum. Na verdade, o problema disso daí seria muito mais facilmente resolvido simplesmente com propriedades privadas. Lógico, a propriedade privada, essa existe. Esse é o seu direito de impedir qualquer pessoa de entrar na sua propriedade privada. Agora, fronteira de país, pô, não existe. Mas, de novo, é o que eu falo. A minha opinião... Lógico, eu tenho a minha opinião. Eu tenho justificativa para ela. Eu não vou mudar de ideia. Mas eu sou capaz de entender que as pessoas pensam diferente de mim. E que tem posições perfeitamente válidas também. E eu entendo o problema que o pessoal está enfrentando lá. Realmente, essa onda de migração na Europa certamente gerou um problema bastante grande para a população lá, para o pessoal lá. Não é à toa que o partido AFD tem crescido bastante por lá. Enfim, mais uma excelente estratégia de xadrez 5D aí do Bolsonaro. É lógico, a imprensa vai fazer a festa. Mas não estão percebendo que não faz tanta diferença assim. Ninguém mais presta atenção na imprensa. A verdade é essa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Então, vamos lá.